Uma pergunta exatamente vai nesse sentido, na área da política fiscal e desperdício da despesa pública. Nuno Santos, via e-mail, pergunta por que razão é que o Governo não faz a tão anunciada reforma da administração pública, extinguindo instituições, cuja principal função é, segundo ele, oferecer aos chamados Jobs for the Boys, coordenados à altura da filiação política ou das amizades da irresultantes? Bem, nós aprendemos alguma coisa no último ano e uma delas foi que os Jobs for the Boys são menos no Estado, menos na administração pública, menos nos serviços do Estado e mais em algumas empresas. Onde nós encontramos o Boys, enfim, no caso do Rui Pedro Soares era o mais conhecido na administração da PT, é em grandes empresas. Quando vemos agora o facto da EDP financiar um curso que o ex-ministro Manuel Pinho faz na Universidade de Colômbia nos Estados Unidos, pagando 3 milhões de euros, ou os 3 milhões que o Rui Pedro Soares ganhou, eu já chamei a atenção para isso. Aquele homem é certamente de uma competência extraordinária, porque o ordenado dele era 9 vezes o ordenado do Presidente Obama, que é o homem mais poderoso do mundo. Aí é que se tem concentrado os Boys. E de qualquer modo, o que nós devemos defender sempre, e a posição do Bloco de Esquerda, é que não pode haver favorecimento por cartilha política ou por qualquer motivo desse tipo. É preciso que haja uma instituição de regras, de concurso, de verificação, de promoção por mérito, por capacidade, por provas demonstradas, por experiência, e é assim que deve ser feito, não é? Na função pública, contra justamente essa ideia do amiguismo político. Outra pergunta, exatamente também sobre política fiscal e despredimento de despesa pública. Abílio, neste caso Sérgio Domingos, através do Twitter, pergunta quanto perde Portugal por ano com 0% de taxação de mais-valias bolsistas, 12% de IRCA à banca e outros, e offshores na madeira. Portanto, como resolver esta problemática? Bom, é uma pergunta muito direta. Com a taxação das mais-valias, a 0%, das mais-valias das empresas, não é? Das sociedades gestoras, Portugal perde aproximadamente 250 milhões de euros. Com a taxação da Bolsa, havia um relatório da Associação Portuguesa de Bancos, de julho deste ano, que dizia que os bancos, no ano passado, só pagaram 74 milhões de euros, e, portanto, pouparam-se a si próprios cerca de 300 milhões de euros. Pois aí está a resposta. Portanto, diz a Associação Portuguesa de Bancos que os bancos deviam ter pagado 300 milhões de euros a mais, 300 mais 250, já faz 550 milhões de euros. E diz o Governo, nos seus números, no seu relatório, que aquilo que perde em imposto, que não é pago porque são capitais, dinheiros, aplicados na Zona Franca da Madeira, são, este ano, serão, no ano de 2010, 1.030 milhões de euros. E no próximo ano serão 980 milhões de euros. Portanto, estamos a falar, no total, de 1.500 milhões de euros. 1% do produto. Que é mais do que o que se tira nos medicamentos a quem precisa, do que se tira nos apoios sociais aos mais pobres, ou no abono de família, às famílias remediadas, ou famílias de classe média, e uma grande parte do aumento dos impostos para os trabalhadores e para a classe média. Portanto, o que o Governo perde, o que desperdiça, o dinheiro deitado fora, só nestes três favorecimentos, é aquilo que depois vai buscar milhões de portugueses, quase 2 milhões que recebem pensões e que vão ter congeladas, mais de 1 milhão de pessoas a quem cortar um suplemento do abono de família, há alguns milhões de contribuintes que vão ver o imposto aumentado. Isto é um retrato da economia portuguesa. Portanto, tira-se muito a muita gente para dar muito a pouca gente e há o poder económico mais forte. Uma pergunta enviada por e-mail do Otávio Rodrigues. Ele questiona por que razão é que só a função pública é duplamente penalizada com cortes nos salários e, ao mesmo tempo, aumento de impostos? Para quando o fim dos paraquedas dourados, que os administradores de empresas como a APT, ou a EDP, que já falou, têm direito até quando se demitem, inclusive? E quando é que os governantes terão de ir a tribunal quando lesam o erário público a favor da proteção aos privados? Bem, os trabalhadores de função pública são duplamente penalizados, baixam o salário e perdem um mês de salário, estão bem a fazer as contas, não são 5%, nem 10%, enfim, varia nessa porcentagem, o que quer dizer que no fim do ano, em 14 meses, trabalharam o seu ano de trabalho, mas receberam um mês a menos. Mas os outros trabalhadores também perdem muito, porque o imposto aumenta, porque os salários congelam, porque a pressão sobre o desemprego é muito forte também no setor privado, porque há muito trabalho precário, muito trabalho temporário, muito trabalho a prazo, muitos falsos recibos verdes, ou seja, todos os trabalhadores estão a ser penalizados. Quando é que acabam as reformas douradas? Bem, o Bloco de Esquerda conseguiu fazer aprovar uma lei fortíssima que foi que hoje as empresas todas são obrigadas a dizer à opinião pública, aos seus acionistas, a toda a gente, quanto é que pagaram? Em reformas douradas, em salários a cada um dos administradores. É por isso que nós soubemos que o presidente do Conselho de Administração de um dos bancos mais importantes do país, está-se a discutir se lhe paga 45 mil euros pela presença em cada reunião do Conselho de Administração, que é o equivalente, num par de horas, a 5 anos do salário médio do trabalhador mediamente qualificado em Portugal. Em duas horas, ele ganha 5 anos do salário do trabalhador mediamente qualificado em Portugal. Portanto, nós sabemos isso. E sabemos porque uma lei do Bloco de Esquerda tornou isto obrigatório. Sabemos que os homens que saíram do BCP ganharam 108 milhões de euros, que o Paulo Teixeira Pinto levou 10 milhões de euros, que o Jardim Gonçalves levou 38 milhões de euros. Sabemos exatamente tudo isso. E propusemos, não foi aceito, que esses paraquedas dourados fossem tributados a 75%, fosse uma tributação dura, além do imposto sobre as grandes fortunas, que incidiria naturalmente sobre isso também. Isso não foi aceito, mas é uma batalha pela qual o Bloco de Esquerda não desiste e lá iremos. Temos então a pergunta de António Laje, enviada também por e-mail. António Laje diz que no Diário Económico se refere que no Orçamento de Estado para 2011, na rubrica Publicidade, verifica-se um aumento de 33% e na Subconta Vestuário e Artigos Pessoais verifica-se que aumenta 20%. Com a crise que atravessamos, que leitura se deve fazer exatamente sobre o aumento destas rubricas? Eu vi essa notícia e não fui ainda verificar o Orçamento dessa rubrica especificamente. Há muitas rubricas que têm um aumento significativo, que não se percebe porquê. E essas, se assim for, é uma das coisas, é quase uma anedota do Orçamento. Em todo caso, trata-se de valores mais pequenos do que outros buracos gravíssimos do Orçamento. Um deles, aliás, surgiu hoje e todos eles são injustificados. Mas o mais grave é o mais grave. E o que surgiu hoje foi que há uma rubrica que diz apoio ao setor financeiro mil milhões de euros e já sabemos que uma parte dele, 400 milhões, estão para o BPN. O Estado quer vender o BPN por 180 milhões e, portanto, está a fazer o seguinte. O BPN, em que o Estado já pôs mais de 4.600 milhões de euros, que deve esse dinheiro, vai ser vendido por 180 milhões. E, antes mesmo de vender por 180 milhões, o Estado põe lá mais 400 milhões. Bom, é um negócio das Arábias. Quer dizer, quem comprar vai pagar menos de metade do que o Estado pôs agora mesmo para si próprio. Além de tudo aquilo que o Estado já gastou. E, portanto, há rubricas no Orçamento, como essas do vestuário, como esta do sistema financeiro, grandes, gigantescas, pequenas, médias, são esta expressão do facilitismo, do desposismo, do amiguismo, do desinteresse, da falta de rigor. Este é um Orçamento que, num tempo de rigor e de sacrifícios, não tem nenhum rigor, mas tem todo o sacrifício sobre os mais pobres.